Muito bem, dentro desse processo de como aprender, você terá desafios em programação em 2024. Não tem jeito, você vai ter todas, toda a sua vida em programação, você vai ter um problema e um desafio. Excesso de conteúdo, meu Deus, eu tô mostrando pra vocês um mapa gigantesco. Se você olhar tudo isso, você vai falar igual o Brush falou aguarinha. Meu Deus, eu surtei, eu fiquei louco, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. É verdade, se você olhar pra esse todo, acabou, filho. E ainda mais se você olhar pra todo o conteúdo que tem por aí e querer consumir todo ele e não conseguir controlar aquele FOMO, né? Fear of Missing Out, fique confortável em estar de fora. O medo de estar de fora, o FOMO, Fear of Missing Out, esteja confortável em estar de fora, não esteja em tudo. Não dá, é impossível. Escolhe uma coisa e aprenda 1% todos os dias. 1% todos os dias, no final de um ano, vai te colocar em outro lugar. Depois você pode ler o livro Hábitos Atômicos e lá ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas não adianta você querer olhar pra tudo e achar que você pode pegar tudo e resolver. Não vai. Nem você, nem eu, nem ninguém. Pra chegar onde eu cheguei foram muitos anos. E lá no começo... Não, eu vou pegar hoje. Se hoje eu olhar outras pessoas que são acima de mim, que eu considero muitas delas. Inclusive nesse chat, tem pessoas incríveis aqui que já me ajudaram com muita coisa aqui. Que são melhores que eu em alguns assuntos. Se eu olhar pra isso, eu... Acabou. Aí eu entro na síndrome do impostor, onde eu começo a descartar tudo que eu aprendi até aqui. E a minha jornada. Pra poder olhar e falar, ah, não, mas o outro é melhor que eu. Mas o universo da programação é gigante. Eu não sou capaz, eu não posso. E a síndrome do impostor, ela é uma parada que não é clínica, né? Não é um diagnóstico clínico, não é uma parada... É um jeito que a gente usa pra poder explicar pra você como que você vai se sabotar. Como que você, na sua cabeça, está colocando coisas que não deveria estar colocando. Então cuidado com isso. Cuidado com o excesso de conteúdo. Você não precisa de tudo que você tá encontrando aí. Você precisa saber o próximo passo. E esse próximo passo, ele tem que estar alincado lá com o seu objetivo final. Existe um objetivo final pra cada um de vocês. Eu quero uma vaga no exterior. Eu quero trabalhar numa big tech. Eu quero trabalhar numa empresa aqui no Brasil. Eu quero mudar meu salário de mil pra dois mil. Eu quero sair do emprego que eu tô agora pra ir pra programação. Eu quero só a minha primeira vaga. Eu quero só aprender uma próxima linguagem. Tudo que você... Você deve ter um de curto, médio, longo prazo. Se não tem, é importante que tenha o objetivo. Porque daí você vai poder olhar e falar, Esse passo que eu estou dando agora está me colocando lá naquele objetivo que eu preciso chegar. Não é todo o conteúdo, gente. Eu não vou estudar Rust. Não faz sentido estudar PHP. A Rocketseat acabou de... Vai lançar agora Python. Python não é pra mim. Inclusive, se você quer participar do evento da Rocket, Faltou eu colocar isso no chat também. Mas deixa eu ver se eu tenho um link aqui, ó. Pronto. Vou colocar um link aqui pra vocês. Porque quem se interessar em Python, ou quer saber um pouquinho como que funciona isso, Vai ter pelo menos aí uma chance, uma oportunidade de poder entrar nesse evento aí e entender um pouquinho. Mas você percebe que eu preciso cuidar, porque nem tudo que eu olhar no universo da programação é pra mim. Tem coisas que eu tenho no meu momento, tem coisas que não é meu momento. Eu preciso entender que eu sempre terei desafios lógicos. Sempre. Em algum nível eu terei um desafio lógico. Na programação, vai existir um monte de tipo de lógica. Se você olhar pro CSS, por exemplo, você tem uma lógica de pensar pro CSS. Uma lógica pra construir o HTML. Você tem uma lógica na programação. Na programação como um geral, você vai ter diversos pontos lógicos. Então a lógica sempre será um desafio. Sempre. Você não vai saber todas as lógicas. Você não vai saber todos os passo a passo, né, que você tem que fazer. Você não vai saber todas as rotinas que você tem que fazer pra alguma coisa. Não tem como. Então sempre você vai ter um desafio lógico. Então abrace esses desafios como uma coisa, como um aprendizado. Meu, eu tô aprendendo uma coisa lógica agora, diferente. Então em live aqui eu já fiz e também já criei conteúdos pra vocês no YouTube De algumas coisas lógicas que pra mim foi a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Por algum motivo eu não tinha feito antes, ou não tinha visto. Era coisa nova. Então desafios lógicos sempre. Sempre. É só você ficar confortável com isso. Porque tem gente que vai nesse momento aqui olhar e ativar a síndrome de impostor. E vai ativar outras coisas na cabeça. E não vai ser líder de si mesmo. Não vai conseguir controlar os seus pensamentos. E vai começar a olhar e falar Hum, a programação não é pra mim. Se a pessoa tivesse um pouquinho mais de paciência. Se ela tivesse uma clareza. Se alguém tivesse dito pra ela que Tá tudo bem, vão saber todas as lógicas. Tá tudo bem, você não vai saber mesmo. Você vai estudar e você vai aperfeiçoar e você vai aprender. Tá tudo bem, você vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Esse é o segredo na programação. Você tem que manter uma constância. Falar nisso, faltou escrever em algum lugar que constância. Vamos ver se a gente vai chegar lá. Gente, você tem que ter foco. Esse entra na parada do excesso de conteúdo, né? Não é tudo. Mas você precisa olhar aquilo que tem sentido, que faz sentido pra você. Aquilo que faz sentido pra você, dá-lhe. Vai com tudo que o negócio funciona. Beleza? Caso não faça sentido pra você, aí então, tira, descarta. Não precisa se preocupar. Por isso você tem que ter um foco muito claro. Qual que é o seu próximo passo? Qual que é o seu próximo passo? Vai nele. Esse passo tem que estar alinhado com o seu objetivo grande. Tire a ansiedade, pessoal. Entre de novo no excesso de conteúdo, no fear of means out, medo de estar de fora, ansiedade de querer aprender logo. Aí entra lá nos desafios de tempo que eu falei, na gestão do seu tempo. Calma. Calma, né? Controle essa ansiedade. Eu tenho ansiedade pra caramba todos os dias. Eu estava super ansioso pra criar essa aula pra vocês e trazer aqui pra vocês. Estou super ansioso em criar novas aulas que vai ser colocado depois na plataforma da Rocket City, lá no curso de Full Stack. Eu tô ansioso com essas coisas. Eu sempre tô ansioso. Eu acho que você também é uma pessoa que sempre tá ansiosa. É assim mesmo, cara. A vida é assim mesmo. A gente tá com ansiedade o tempo inteiro. Só que a gente precisa controlar. A gente precisa pensar que tá tudo bem. Calma. Vai dar tudo certo. Então deixa eu ir devagarinho. Deixa eu ir somando uma coisa ou outra. Devagarinho. Devagarinho. E eu vou chegar lá. Tá bom? Eu vou chegar lá. Gente, eu deixei um desafio aqui pra você que tá escrito Typo. Esse daqui é o desafio lá quando você estiver no código. Quando você estiver no código, um dos grandes desafios de código que a gente tem é escrever errado. Escrever errado, o nome desse desafio é Typo, né? Eu escrevi errado. E aí foi um ponto e vírgula. Foi uma exclamação. E eu fiquei dias. Dias. Porque eu não achei aquele ponto e vírgula ou aquela vírgula que não deveria estar ali. Meu Deus do céu. Isso é um grande desafio. Tem gente que dá uma desanimada legal por causa disso. Eu já vi aluno se desanimando por causa disso. Saiba que você vai ter ele. Mais cedo ou mais tarde você vai ter ele. Você vai escrever uma coisa errada. Por isso que quando você tem um networking, você tem as pessoas, colegas que podem olhar o seu código e falar assim, ô, você colocou, cara, o que você colocou aquela? Tem uma aspa ali que você colocou errado. O que é aquilo ali? Aí você vai falar, meu Deus, cara, eu tô há horas e eu não vi isso daí. Normal. Seu olhar ficou viciado no código e você não viu. Super normal. Então esse é o tipo de desafio lá do código que você vai ter mais cedo ou mais tarde. Entenda o que você vai ter, tá bom? Gente, desafio. Coragem. Ser uma pessoa corajosa é um desafio. Porque ser corajoso é você dizer não. Ser corajoso é você desagradar. Ser corajoso não é ter ausência de medo, tá bom? Coragem não é ausência de medo. É apesar do medo você ir fazer. Apesar do medo. Eu tenho medo de não conseguir a minha primeira vaga esse ano. Aí é porque a ansiedade falou alguma coisa pra você ou você criou uma expectativa de que você vai conseguir, né? Deveria ter expectativa aqui em algum lugar, não sei se vai ter depois. Mas você criou uma puta expectativa que em um ano você vai aprender programação nesse roadmap que você tá vendo no Maicão. E aí, cara, a expectativa tá desalinhada com o que é você. E aí, você começou a ter medo porque passou um ano e você não conseguiu. Você começou a ter medo de que não é pra você. Você começou a combar aqui em um monte de desafios. Oh, meu Deus do céu. Respira fundo. Controla essa ansiedade. Calma. Tenha coragem de dizer não pra algumas coisas nesse ano. Tenha coragem de desagradar algumas pessoas esse ano pra construir a sua carreira. Mas, olha, o medo ele vai chegar. E quando ele chegar, simplesmente tenha coragem de seguir apesar dele. Tudo bem? Isso é super importante. Outro grande desafio que a gente tem aqui, pessoal. Memorizar versus entender. Quando a gente vem pra programação, a gente acha que a gente vai memorizar tudo que a gente aprende em programação. Ler do engano. Quando a gente chegar em programação, quando a gente chega na programação, a gente acha que é possível memorizar tudo. Eu achava que era possível. Cara, tinha uma época que eu falei assim, hein. Não quero saber o que os outros dizem. Eu vou memorizar a documentação de PHP. Na época eu estudava PHP. Eu vou memorizar a documentação. Mas não linha a linha, assim. Tipo, eu vou memorizar todos os métodos, todas as funções, as propriedades. Aí, uma vez, eu fiz um teste em PHP. Eu falei, caramba, eu não sei a nada. Aí, eu descobri que a parada não é você memorizar as coisas, não, cara. É você entender. A sua cabeça não é o HD. O HD, ele é o seu papel, a sua caneta, como a gente já falou antes. O HD, eles são todas essas ferramentas que a gente falou antes. O HD é o seu computador. O HD tá aí. O HD é o chat de repente. Isso tudo é o HD. Você é o processador. Você precisa processar, entender a informação. Quanto mais você estudar, melhor você vai ser nisso. Você vai entender as palavras. Você vai entender o que deve ser feito. E aí, você pode buscar nesses HDs as coisas, aquele trecho de código que você não precisou memorizar, mas você sabe a rotina. Na sua cabeça, você entendeu. Você entendeu muito bem o que você tem que fazer. Você simplesmente não tem na ponta da língua naquele momento. Não tá na sua prática diária pra você ter ao ponto de memorizar. A memorização de algumas coisas na programação, ela vem através da prática. Ela vem através do estudo. Mas o entender, isso aqui é onde você precisa ficar fera. Então você precisa treinar o máximo possível pro seu cérebro ser ágil em entender. Por isso, todas as ferramentas que a gente tá passando pra vocês. Por isso que tem que combar. Vocês tão percebendo que eu tô falando um monte de coisa que a gente ainda nem chegou. A gente tá aqui há quanto tempo? Não sei. Mas a gente nem chegou mais de meia hora, né? Falando sobre isso. A gente nem chegou na parte de habilidade de hard skill, queridos. E olha, eu vou falar uma parada que eu vejo por aí, tá? Eu vejo pouca gente aqui no Brasil. Eu ia falar nenhuma pessoa, mas eu estaria sendo injusto. Porque deve ter uma pessoa ou outra que fala sobre essas coisas que eu falo. Porque eu falo... Cara, vocês precisam entender que programar não é só hard skill. Programar tá muito além disso. Muito além disso. Então a gente precisa se fortalecer em todas essas coisas que eu tô colocando aqui pra vocês. Vai ser de uma hora pra outra? Pelo amor de Deus. Não vai ser de uma hora pra outra. A gente já falou um pouquinho sobre o tempo. O resultado, ele leva tempo. Calma. Não tem ansiedade. Calma. Só que você precisa entender que se você identificar uma dessas coisas que esteja te atrapalhando, que esteja fraco em você, você já sabe que você tem mais um passinho pra você melhorar no outro dia. E melhorar, e gradativamente, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai se tornando uma pessoa mais tranquila em relação a alguns assuntos aqui. Veja que eu falei alguns assuntos. Eu sei que ninguém vai ser 100% em tudo. Eu não sou, você não vai ser, e tá tudo bem. Só que uma ou outra coisa, isso não é motivo, isso não é desculpa pra você simplesmente ficar pra trás. Quando você encontra esse tipo de desculpa, e você vai encontrar isso em qualquer Twitter da vida, você vai encontrar muita gente. Na verdade, essa pessoa é uma pessoa medrosa, e o jeito dela jogar isso pra fora, o medo dela, é colocando esse medo, espalhando esse medo pra todas as pessoas. É uma pessoa que não tem coragem. Não tem coragem de encarar, não tem coragem de mudar. Então, eu não tô falando que você não vai ser bom em tudo, isso não significa que você vai agora, ah, então já que eu não vou ser bom mesmo, eu não vou nem tentar. Ah, você é uma pessoa covarde, se você tá pensando dessa forma. Não, você tem que tentar, você tem que continuar tentando até o último dia da sua vida. Essa é uma pessoa de coragem, é por isso que você precisa continuar. Na programação, você também vai ver muita coisa sobre certo, errado e resultado. Algumas coisas na programação é certo pra você ter um resultado melhor. Outras coisas serão erradas, e aí vai afetar o seu resultado. Não se importe com certo ou errado na programação, se importe com resultado. O resultado tá perto daquilo que você precisa, ou é aquilo que você precisa, fechou. Por que que isso é importante? Porque às vezes a pessoa vem me mostrar um pedaço de código, falando assim, Maicão, a primeira coisa que eu pergunto pra ela, qual que é o resultado? Tal coisa, tá funcionando do jeito que você esperava? Tá, então tá certo. Mas você nem viu, não preciso ver. Tá certo, filho. Você chegou onde você precisava, você chegou no seu resultado. Ah, mas e se tiver bug? Mas se tiver bug, você vai ver depois. Você vai ver depois. Nós até podemos ir juntos e tentar entender se tem um bug aqui agora. Mas o bug você vai encontrar depois, isso não é estar errado. Isso é simplesmente, é um resultado que não tá coerente com o que você precisava. Você vai ter que ir lá e ajustar. Um outro grande desafio que a gente tem, pessoal, é a parada de você poder olhar oportunidades e entender se você tá preparado ou não pra oportunidade naquele momento. E não entender que aquela oportunidade, por você talvez não estar preparado, ela simplesmente, meu Deus, ela vai te atrapalhar agora, você vai ficar triste. A oportunidade, ela vai vir, e virão muitas, né? Ela vai vir, vai passar e foi embora. E aí você cuida da ansiedade pra você não ficar se preocupando porque é uma oportunidade que passou e você não tava preparado. Aprenda e se prepara pra próxima. O desafio também é observar as oportunidades. Porque tem gente que já não consegue mais observar. Por causa de outros desafios que a gente falou aqui ou de outras coisas que eu ainda vou falar, essa pessoa está bloqueada e não consegue enxergar mais as oportunidades. Eu já vi gente chegar a falar pra mim, não. Eu estou procurando vaga e eu tô falando pra você, Maicon, não tem vaga. A pessoa tá tão... Ela tá tão com outros problemas na vida aqui, ou com outras coisas que a gente já falou ou vai falar, que ela já deixou de enxergar, ela não consegue mais ver. Aí eu preciso ir com muita calma, ou falar pra ela que ela precisa descansar, ou tentar identificar qual que é o problema que tá deixando ela cega naquele momento, pra ela... Pra que assim ela possa conseguir se destravar e conseguir ver que, cara, tem sim. Porque talvez eu não esteja preparado pra ela ainda. E tá tudo bem. Talvez eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer pra conseguir ela ainda. Então deixa eu descobrir o que eu tenho que fazer. Outro grande desafio, pessoal, motivação. Não é todos os dias que você vai estar motivado. Mas você precisa ter o motivo de continuar. Motivo para a sua ação. Você precisa ter o motivo de continuar se mexendo. Já vi essa frase? Não sei se você já ouviu ela. Pra você andar de bicicleta, você precisa estar se movimentando. O equilíbrio só existe quando tem esse movimento. Você pode até... Tem pessoas que conseguem se equilibrar ali, mas elas estão se equilibrando porque elas estão se movimentando. Não tá parado. O movimento... O movimento, ele gera também esse equilíbrio. Então, pra você continuar, pra você... Você precisa ter um motivo muito claro. E não é sobre acordar e falar assim... Cara, hoje é o dia que eu vou arregaçar. Não é sobre isso. Você pode entrar nesse estado mental, físico. Você pode fazer isso. Você pode... Você tem esse poder. Você tem. Você talvez não saiba como ativar. Mas você tem esse poder de colocar num estado físico e mental onde você está muito inclinado, muito inclinada a fazer o que você tem que fazer naquele dia. Mas eu tô dizendo que algumas vezes você vai acordar pensando... Pô, eu queria continuar mais na cama. Eu queria ficar... Cara, por que eu tô fazendo isso? E aí que tá o lance. Quais são as perguntas que você tá fazendo na sua cabeça? Qual tá a qualidade dos seus pensamentos? Pra que você possa encontrar com mais clareza o seu motivo. Por que que eu vou abrir uma live, falar de um roadmap de 2024, sendo que eu sei que muita gente simplesmente vai ignorar isso. E aí eu vou te explicar. Porque eu sei que tem gente que vai pegar isso e vai mudar de vida. Então, aonde tá o meu pensamento? Pra onde eu tô guiando? Se eu guiar pra aquela... Pra um público que não vai tá nem aí pra isso, eu fico desmotivadinho, né? Não, pô... Então, por que que eu tô fazendo? Agora, se eu começo a guiar pra aquele público que eu sei que vai fazer a diferença na vida da pessoa, que eu sei que a pessoa vai olhar isso daqui e vai falar assim, cara, é isso que eu precisava ouvir. É só esse detalhezinho que o Mike falou hoje que eu precisava ouvir. E bum, essa pessoa explodiu. É pra isso que eu tô aqui. Então, olha como que é claro. Quando eu tenho isso, eu tenho um motivo de tá aqui, cara. E aí eu... Aí eu fico feliz, pô. Aí eu sei o porquê que eu tenho que continuar. Aí eu estou agindo. Aí eu estou fazendo. Então, se eu tenho a maturidade de entender que eu não tô... Não significa motivação, não significa que eu acordei com aquela mega vontade de sair dando bom dia pro mundo. Não é isso. Mas eu posso me colocar num estado de mente, num estado físico, aonde eu tenho um motivo de continuar, gerar as coisas e ajudar as pessoas. Eu. Pra mim, meu objetivo maior sempre vai ser ajudar as pessoas. O que eu vou fazer hoje pra ajudar uma pessoa? Ok? Então, veja que esses são alguns dos que eu identifico aqui com vocês. E aí